Lucas, boa noite, Cassiano, beleza? Tudo ótimo, Lucas, e você? Boa noite. Você acha que essa caixa, esse caixa robusto da Ezetec aplicado e com alta da Selic é um diferencial da empresa para o setor? Não. Eu acho que se a empresa é construção civil, caixa não é o que eu quero que ela tenha. É interessante caixa disponível ali se ela eventualmente conseguir pegar aquele caixa e aplicar com ganhos nível construção civil. Ela tem uma margem líquida ali que é bem interessante, bem positiva, então não vejo... não faz sentido. Daí eu não quero uma operação de construção civil se ela vai ficar com caixa na Selic. Aí eu pego meu dinheiro e boto na Selic, certo? Porque percentualmente é a mesma coisa, sem ter que pagar aquele grupo todo de diretor. Então não, não vejo como diferencial. Fico preocupado quando uma operação que deveria estar aplicando dinheiro na operação está segurando o dinheiro sem motivo em caixa aplicado na Selic. Se aquele dinheiro tem alguma relação com capital de giro ou risco de curto prazo, eu entendo. Caso da Minerva que estava com caixa maior. Se a operação não tem uso para aquele dinheiro e tem um monte, um bolo de dinheiro, na minha cabeça ela não está vendo condições de operar da forma que ela opera. E aí isso daí começa a me preocupar, eu começo a sentir a possibilidade de estacionamento. Não sei se é o caso da Zetec, mas eu não vejo como diferencial, eu vejo como negativo. O que mostra para mim não é eu tenho um monte de caixa, o que mostra para mim é eu não estou conseguindo rodar minha operação. Lucas, a Melnick também possui bastante dinheiro em caixa, como a Zetec, certo? Também não enxerga com bons olhos. Não, é diferente porque a Melnick está com dinheiro em caixa, porque ela saiu de um IPO recentemente, tá? E aquele dinheiro tem justamente como propósito ser usado para comprar. E isso ela tem feito, a gente tem acompanhado nas análises, tá? E não é que eu não enxergo a Zetec com bons olhos, é que eu acho que vale a pena se questionar aquilo, não sei se aquele é o motivo. Mas eu acho que eu já tinha comentado isso em uma análise da Zetec tempos atrás. A Melnick, ela acabou de sair do IPO, acabou de sair do IPO recentemente, pegou um caixa para fazer o quê? Ela costumava comprar os terrenos sempre com muita permuta de imóvel. E aquela permuta de imóvel eu costumava comer a margem do empreendimento. Quando eu pago dinheiro, e aí para isso, caixa, a ideia é montar um Land Bank cada vez mais com dinheiro, compra, propriedade do que com permuta, cash do que permuta, porque aqueles empreendimentos que eu vou fazer com base nos terrenos comprados com cash, e aí, supondo que eu consiga manter minha operação, aqueles terrenos vão me dar empreendimentos com maior margem do que os com permuta. Essa era toda a ideia, o ganho de eficiência e margem na operação, certo? Então, aquilo dali exige um pouco mais de tempo, porque eu estou montando o Land Bank, eu não posso simplesmente ir a mercado e tocar fogo no dinheiro, tem toda uma negociação, mas se você olhar as análises, você vai ver que o Land Bank dela está cada vez mais com uma presença de terreno comprado com caixa, ao invés de permuta, mais presente ali, o que justamente dá para a gente a possibilidade de margens, de almejar margens melhores no futuro, Lucas, espero ter respondido.